Aí galera, o Mestre Aberrê deu a voz pra todos os surfistas de almas. Se ligue aí gente, vamos ver o vídeo do Mestre Aberrê. Eu, Mestre Aberrê, estarei na terceira remada surfistas de alma. Todo mundo junto nesta conexão, valeu? Nos vemos lá nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, lá em Piatã. Salve, salve. Vamos embora. Salve, salve. Vibrações positivas a todos. Aí galera, vamos se ligar na deixa do Mestre Aberrê.